Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Para você tocar uma versão simplificada de Amor, I love you, da Marisa Monte, a gente vai precisar de seis posições, que vai ser o Dó, o Fá, o Sol, o Ré menor, o Mi menor, e esse aqui bem facinho, que é o Lá com sétima. E a gente vai usar o ritmo pop para tocar ela, que é baixo, baixo, cima, cima, baixo. Nesse tempo aqui, Dó, pronto, foi! Outra vez! Baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo. E por padrão, a gente sempre vai fazer um ritmo pop para cada acorde que for aparecendo na cifra. Certo? Prepara o Dó, eu vou tocar ela, e aí você já me acompanha. Vamos lá! Ah, e só um detalhe, se você quiser baixar essa cifra, eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Dá uma olhada lá! Então, bora tocar a música! Pronto! Foi! Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, e isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão, quer amor, fica aqui, deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Passei no tempo Isso me acalma, me acolhe a alma E isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, passei no tempo Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão, quer amor, fica aqui, meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amor e love you 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 Obrigado.